Programas que trouxeram a educação, é sobre isso que a gente vai cantar João do Vale Já fez merda Catingueira pulou lá no sertão Vai cair Chuva até Lá no sertão Hoje muitos têm estudo Um outro na falta aprender ler E tem homem capaz de fazer tudo, doutor E antecipa o que vai acontecer Um outro na falta Um outro na falta Um outro na falta aprender ler E tem homem capaz de fazer tudo, doutor E antecipa o que vai acontecer O que vai acontecer Catingueira pulou lá no fundo O fogo me carregou Um fenômeno de alinhão Que chegada no pai em Pedro Se não ficar me cansando Moral de morar E se ainda não mora agora Acabam sem cantar E não chegava em pé São mentores que também sabem Sabe se hoje tem o prazer, tem o que? Cateira, clora, faxite, andorinha, voou Cateira, clora, faxite, andorinha, voou Vem um carro toda fora de hora, é ao mesmo tempo, a hora pode A caçada é de cada céu, não é ao mesmo tempo São os credos do sexto neto, a gente tem o que? 173 pontos universitários criados no governo do PT Mais de 360 institutos técnicos Pontos de cultura Mestres crios Luz pra todos Escola Transporte escolar Rural É isso É pra isso que a gente luta Levantamos todos E todos de pé A luz é tão Hoje muitos preços Hoje na pauta Eles têm uma Capa de paz Eu não vou Eu não pensava Vai E hoje tem o prazer de aprender Música Lula livre! Música 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 Música